Olha o Visu, não liga pro Cash Jordan Azul, combina com a Q7 Tô de Juju, beat fala I love you Hoje isso em Coreja, bate na batalha Eita caralho, eita desgrama Minha batalha dos estudantes é mais braba da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Eu quero ver, eu quero ver Sangue Vocês vão ver, vocês vão ver Sangue Tapa de qualidade, você tá ligado Sabe que eu chego rimando no beat Mano, sabe que eu chego de monstro do mano Que energia cê não transmite Sabe que eu chego rimando fazendo freestyle E cê não se destaca Sabe que é tapa de qualidade Vou te dar um tapa que vai ficar a marca Só que cê quer falar de tapa, tá ligado Rima boa, eu não assimilo Cê quer vir no tapa, para o beat e vem tranquilo Só que eu assimilo, tá ligado Que rima você não descola Eu não quero ser o destaque Já me contento, entra na roda Só que meu mano, você tá fudido Rimando agora, já vou desmerecer Quero que eu não vou tranquilo Meu mano, batalha de rima Não é UFC Só que rimando contigo Você tá ligado, cê arruma um problema Quero que eu não vou perder pra você Rimando contigo que não tem algema Não tem algema Tá ligado, rima sem destreza Só que sua rima é travada Então sua mente aqui tá presa Só que não é UFC Rima eu deixo pra depois Só que não é UFC Cê perdi é de dois Só que você tá ganado Meu mano, você tá ligado Cê é deficiente Minha mente era um labirinto Mas já quebrei mano As correntes da mente Sabe, cê não entendeu Tá ligado que esse que é o desfaque Já meu mano, quebrei as correntes da minha mente Você só corrente lá do WhatsApp Só que cê falou de labirinto Cê perdi pra mim e já é de antes Só que eu fujo do labirinto Então me chame de Maze Runner Só que eu faço um verso Rima boa aqui é pesado Mostro na levada que contra mim Esse MC é ultrapassado Eu fugiu, foi errado Cê tá ligado, improvisado Sabe que eu te mato mano Fazendo freestyle cê é sequelado Sabe que cê se fudeu Cê tá ligado Rimando, cê é contra de toro Meu mano Nessa batalha eu já chego causando O seu velório Cê quer casar meu velório Rima eu improviso Cê é papo de nu velório Não quero energia negativa Até pra meu umbigo Só que eu faço rima boa Cê tá ligado que eu vou amassar O beat para Isso não significa Que eu não vou parar de te matar E aí rapaziada Foco na batalha Com o bagulho que foi louco Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Drain Muito barulho Que gostou das rimas do Utopia Claro e evidente Utopia E é isso Concentra Hoje a gente vai ter um óculos aí Que a disso fortaleceu Vai vir os manos do Hot Dog aí também Então é isso E fora o Emerson Rosa Que tá vendendo o cantinho do Sérgio É pode crer O Emerson Marcão Que tá pra fazer o evento aí mano Infelizmente a chuva Mas mano Chega geral Que nós tem cantinho pra caralho Lembrando mano Que sábado vai ter O blackout aqui Domingo Domingo Eita fervo Vai ter blackout O bagulho vai estralar Eu vou tá trampando Cês aqui bebendo Vai ferver Nossa eu vou tá aqui bebendo demais Eita Aê quem quer beijar na boca nesse carnaval Levanta a mão aí Ai eu quero perder meu beijão E a melhor vibe do Brasil É da batalha dos estudantes Do que cês querem ver E só levanta a mão Quem passou desodorante E a plateia quer o que Só que eu chego na levada mano Que eu caso seu fim Cê volta pra casa com uma derrota Triste que lá em Tocantinho Só que eu faço o verso Chego pesadinho Se é papo de nós rimar no vale Você perde ficar no cantinho Só que meu mano Sabe rimando você marcar topo Ei calma jogador meu mano Não vem de gafu que eu já soupa Ei sabe que eu vou te matar Você tá ligado que essa quieta já tora Falou que vai me amassar Papel amassado meu mano Mostra que tem história Só que eu tenho história Nessa você se fodeu Só que eu faço minha história E nem é papo de museu Só que eu mostro a rima Coisa que é rara Alguém me dá um cantinho Só bêbado pra aceitar a rima desse cara Mano Só que rimando você tá fundido E rimando agora sendo ferra É que eu vim lá do Tocantins meu mano Não é cantinho Vão é cantinho da serra Sem lembrança E rimando agora Sem infeliz Toco o coração meu mano Ele só tá cantinho Só que não é papo de Tocantins Tá ligado que eu chego rimando no frão Vem pra causar seu fim Só que você falou de Tocantins Rima você é um vacilão Não sei se eu toco teens Com a minha rima eu toco coração Foi o que eu falei meu mano Repetiu Cê tá tirando Faça o freestyle que é louco Na base rimando Agora eu já tô te amassando Bora de repetir minha rima Você tá ligado que essa que é a verdade Só repetindo rima do Db Mostra como sua falta é de qualidade Repetindo sua rima Mano isso não tem preço Como eu vou copiar sua rima Mano eu nem te conheço Só que eu faço aqui a rima Rima boa não esquece Primeira vez que eu tô colando O culo de amassar esse cara no trap Mano Tá tirando sua ilusão Cê tá ligado Cê tá fudido Sabe que eu te mato fazendo freestyle que é louco Mano você tá perdido Porque tá fazendo assim com a mão Tá ligado que você tá no pé Ele parar o beat Meu mano não é você que mandar para quando quiser Terceiro 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 Segundo Háu Láu Levanta minha mão Agora que eu entendi Háu Háu Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Ei, 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 mata esse cara no trap, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap, Ei, 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 cê falou que eu mandei parar o beat, tá ligado mano, cê é um idiota, lógico que eu vou mandar parar o beat, o beat foda e você querendo fazer bosta, só que se liga que eu faço, rima boa não dou xilique, mano tenta buscar o seu talento, bate no seu mini tricks, mata esse cara no trap, tá ligado que esse que é o caminho, só que o menino não tem fã de tempo, por isso meu mano já morreu sozinho, ei, sabe que eu vou te contar como se faz, cê é sagaz, sabe que eu chego rimando na base, meu mano cê nem é eficaz, cê falou que eu vou morrer, te bato no refrão, não vou morrer porque você quer, porra não morri nem quando tava com a porra da depressão, só que eu faço o verso louco, rima cê é um cabaço, cê quer vim bater de frente e esquecer o cutopiel, um é pesado, só que você tá tirando meu mano que esses imbicicam me irritam, também já tive depressão, só que eu não jogo na rodada só pra poder ganhar até uns gritos, para de ficar fazendo feio, sabe que eu chego rimando fazendo freestyle, mano sabe que eu rimo sem receio, só que eu não quero ganhar grito, tá ligado mano que cê não mantém a conduta, é que porra da depressão eu me sinto sozinho, falo isso aqui pra ver se alguém me escuta, porra segundo caminho, a navalha errou no seu cabelo, e eu errei a navalha quando ela veio parar no meu pulso sozinho, Muitas vezes eu também errei a navalha, mano sabe o que eu vou explicar, muitas vezes eu perdi família querida, meu mano sabe o que eu vou explanar, só que você é muito cretino mano, você tá ligado que você é canária, mesmo passando por isso tudo no ramo eu te acredito pra ganhar uma batalha, só que cê quer vim bater de frente, tá ligado você dá um xilique, cê acha que depressão é frescura, deixa eu te lembrar, mineiro vive, só que você vai ficar pesado, mano fica sozinho, eu tô te batendo, pela cara dele ele tá ficando bravinho, sério que cês gritarão pra isso mano, tá ligado falando do mineiro, faço freestyle que é louco na base rimando agora sendo é verdadeiro, mano é que você é cuzão, tá ligado que sua rima não é rara, aqui cê falar que mineiro vive, depois cê ficava falando falando com as costas do cara. É isso rapaziada, vamo lá, vamo votar, consciência na parada, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Utopia, minha esquerda! Ae, diferentemente, quem gostou das rimas do Dre faz muito barulho! É isso, claramente Utopia na próxima página.